Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês uma conserva que eu vou fazer de pimenta ardida. Gente, eu colhi bastante pimenta ardida, é uma lagueta essa daqui, daí eu vou fazer uma conserva da pimenta junto com azeitonas, aí eu dei uma lavadinha nela e vou deixar ela secar para mim destacar aqui esses cabinhos, tá? E selecionar, porque tem algumas já tá seca, algumas assim, daí a gente vai selecionar ela, mas primeiro vou deixar ela secar primeiro e depois a gente volta para mostrar como eu fazia a conserva. Oi pessoal, mostrando aqui a pimenta, eu já lavei a pimenta, já coloquei ela para secar no sol, ela deu até uma secada porque ela já dá muito madura. Então agora aqui, ó, é o seguinte, eu vou usar um vidro, só que essa pimenta aqui, gente, é bastante para você ver, então eu vou colocar uma parte de pimenta e completar com azeitona, vai ser curtida no óleo, tá? Vou usar, ó, vou usar azeitona com caroço, vamos usar aqui um vidro e vamos colocar a pimenta, vou destacar os cabinhos e colocar, depois que eu colocar a pimenta ali, colocar a azeitona, vou adicionar óleo quente até encher o vidro. Oi pessoal, chegou a hora de fazer a nossa conserva de pimenta com azeitonas, vou usar a azeitona com caroço. Gente, tem bastante pimenta aqui, eu vou fazer esse vidro aqui com a azeitona e vou pegar um outro vidro que eu tenho já com pimenta e colocar o restante. Gente, eu tenho esse vidro aqui, ó, que está com bastante pimenta e as que sobrar, que não vai caber aqui, eu vou colocar naquele vidro. Então eu vou começar de destacar os cabinhos. Aqui, ó, vou pegar as pimentas que eu já lavei, já sequei, a pimenta deu até uma murchada, porque ela está bem sequinha. Isso é ótimo para conservar ela, né, ela está sequinha. Lavadinha, ó, sequinha. E postar a linha ali no prato. Então, pessoal, vai demorar um pouco esse processo aqui, de destacar aqui os cabinhos. Eu gosto de lavar assim, gente, para não encharcar a pimenta de água. Eu vou tirar, ó, fazer assim, quando tiver no tanto que vai caber as azeitonas e eu venho mostrar para vocês. Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó, meio vidro de pimenta, mais ou menos o meu vidro, sobrou esse tanto de pimenta aqui ainda. E aí, gente, eu tirei a água da azeitona. E agora eu vou despejar essa azeitona ali, colocar um pouco aqui dentro, olha o meu tanto que vai dar. A azeitona com caroço. Vou colocar um pouco e vou balançar ela agora para ela misturar. Vou fazer assim. Daí a azeitona vai lá para o fundo. E agora eu vou colocar o restante da azeitona. Vou colocar mais azeitona, acho que não vai dar para colocar tudo, não. Mais um pouco. Daí a gente vai comendo os carocinhos de azeitona ao invés de pegar a pimenta. Aí se a pessoa quiser pegar a pimenta também, ó, como vai ficar. Vai ficar assim, ó. Gente, se a pessoa quiser colocar alho, também pode colocar, mas eu vou fazer assim, só simples com azeitona e pimenta. Eu acho que ainda dá para colocar mais pimenta, eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta. Então, pessoal, coloquei a pimenta, a azeitona. Agora eu vou colocar óleo quente. Eu não vou colocar sal, porque a azeitona já é salgada. Ela vai fritando aqui. Muito quente. Vou esperar um pouquinho, depois eu termino de colocar o óleo quente. Essa pimenta que sobrou aqui, eu vou completar aqui, ó. Vou colocar nesse vidro. Eu tenho esse vidro aqui. Aí eu vou colocar a pimenta e vou colocar também o restante daquela azeitona que sobrou. Bom, agora eu vou completar com óleo quente. Já coloquei um pouco, mas tá muito quente, gente. Esperei esfriar, né? Ó. Chega a dar uma pervida, mas não precisa ser muito quente, senão. O que ele gostou lá é o vidro. Ó, foi a continha. Ó. Então, gente, deixar ele dar uma esfriadinha aqui pra colocar a tampa. Pessoal, então foi essa a nossa conserva, ó. Vai ficar maravilhosa. E essa daqui eu vou colocar nesse outro vidro. Eu vou destacar e colocar aqui. Vou colocar a azeitona que sobrou aqui dentro. Ó, que delícia. E agora eu vou... Ai, tem um touca aqui esse troço. Gente, agora eu vou colocar a pimenta que sobrou nesse vidro. E daí eu posso acrescentar também um pouco de óleo quente pra... Pra conservar, né? Pra ter mais um pouco de óleo ali. Ó. 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 Olha, pessoal. Já coloquei aqui as pimentas. Como elas estão. Olha, mas tem bastante pimenta. Acho que vai precisar, sim, de um pouco mais de óleo. Vou esquentar, ó. Essa daqui também. Ó. Pimenta deu uma chugada ali. Então, eu vou ter que colocar mais óleo aqui. Deu uma chugada. Ó, pessoal. Como... Como eu falei, a pimenta ficou precisando de um pouco mais de óleo, né? Vou completar aqui com óleo quente. Até aqui na bordinha. O restante nessa. Ó. Pessoal, espero que tenham gostado da dica aí, ó. Da pimenta ardida com azeitonas. Fica uma delícia. Tá? Se você gostou, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.